Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luisa Menezes, eu sou repórter aqui no Pleno News. Hoje o Pleno News Entrevista vai ser com a cantora Mariana Aguiar, ela tá com o lançamento nessa sexta-feira. Ela lançou um videoclipe de um single que tem tema romântico, eu não vou falar o nome da canção, mas ela vai contar tudo aqui pra vocês. Já vou adicionar a Mariana aqui e ela vai responder também as perguntas que os fãs enviaram. E vai falar sobre essa novidade, né, que vai embalar os casais aí, já tá tudo certo, porque na semana que vem vai ter o dia dos namorados, tá bom? Pra quem tá chegando agora, boa noite. A gente já vai adicionar aqui a Mariana, já conversei com ela antes de iniciar a live. Ela já tá preparando, né, pra entrar. Peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque o Instagram trava um pouquinho, muita gente fazendo. Mas ela já vai conversar aqui com a gente. E já vou adicionar. Só um instante, tô enviando aqui o convite. Boa noite pra quem tá chegando, tô tentando responder o pessoal. Mariana já vai entrar pra conversar com vocês. Vai responder as dúvidas, vai falar sobre o lançamento dessa sexta-feira. Boa noite. Tô aguardando a Mariana entrar na live e vou conseguir adicioná-la pra ela conversar com vocês. Ela vai contar os detalhes do lançamento dela, vai falar sobre a carreira, vai responder a perguntas, vai deixar dica, né, para os casais, para os solteiros. Vai conversar com vocês. Quem tiver alguma pergunta, só colocar aqui nessa caixinha de perguntas e eu vou repassar pra ela, tá bom? Vou adicionar aqui a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite, que bom receber você aqui no Pleno. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu tava aqui falando pro pessoal, a gente já divulgou no Pleno, né, a sua novidade dessa sexta-feira, mas eu não quis falar o nome do single, nada disso, porque eu falei que você que vai explicar tudinho. Mas você tá com o lançamento romântico nessa sexta-feira, né, teve o single e o videoclipe. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pro pessoal, eu vou fazer outras perguntas, porque os fãs me enviaram bastante, eu vou filtrar algumas aqui. Mas eu queria que você falasse pro pessoal sobre o lançamento desse single Só Você e do clipe, o que que essa canção representa, como foi pra você, enfim, ter essa mensagem romântica aí pro pessoal. Então, boa noite, gente, primeiramente. Quero agradecer novamente o Pleno. Bom, essa canção foi uma ideia da Marina mesmo, né? Ela quis fazer uma regravação de canções que já foram sucessos, né, na MK, que são sucessos na MK. E essa canção é do Anderson Freire, é a música Só Você, é uma regravação que nós fizemos numa... Demos uma adaptação, fizemos uma roupagem mais atual, colocamos a nossa identidade e agora numa versão feminina, né? Agora pra esposas cantarem pros seus esposos aí no dia do casamento. Legal. E conta pra gente, assim, como que foi a gravação do clipe, né? Ficou muito bonito, as imagens estão muito bonitas. Como que foi, assim, trabalhar as ideias, né, pra que vocês quiseram passar no clipe essa ideia toda romântica. Mas como que foi? Conta aí pra gente. Então, essa canção, como eu disse, é uma regravação. E surgiu uma ideia dos produtores que fizeram o clipe de fazer um clipe linkado com o clipe da Bruna, que vai ser lançado na semana que vem. A Bruna Carla também vai fazer uma regravação e o clipe dela... Na verdade, o meu clipe complementa o clipe dela. O meu clipe é o desfecho da história que vai ser contada lá no clipe dela. Então, assim, a gravação foi um pouco cansativa porque foi o dia todo. Mas é o que eu tava falando na live que eu fiz agora com o pessoal da MK, que é muito gratificante, sabe? Quando você se dedica, sabe? A gente sua camisa pra poder fazer um trabalho legal, mas no final a gente recebe aquele projeto finalizado, sabe? Tão lindo. É muito gratificante. A gente gravou lá na Casa Rosa, lá no Alto da Boa Vista. O dia... Tava um dia lindo de sol. E a gente levou o dia inteiro fazendo a gravação. Mas ficou muito lindo. Quem conferiu lá no YouTube da MK sabe do que eu tô falando. Ficou muito lindo. E foi isso. A produção musical é do Tadeu Schuffe e a direção vocal é do Jair Bonfim. Gente, ficou muito bonito mesmo. Só o pessoal conferir porque a canção também tá linda. Tá tudo lindo, graças a Deus. A voz, tudo lindo, né, Mariana? Obrigada. E conta pra gente aí, como é que você é? Você gosta muito desse tempo de... Você é romântica? Você gosta desse período de dia dos namorados? Você curte? Como é que você encara esse período? Então, por incrível que pareça, eu não sou muito romântica. É mesmo. Por incrível que pareça. O romântico lá em casa é o João. O João é muito, muito mais romântico que eu. Eu gosto muito de cantar canções românticas. Na verdade, essa paixão surgiu no meu casamento. Eu não ia cantar música nenhuma no meu casamento. Depois eu decidi... Aí o João falou, você tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar. Aí eu ia cantar só você. Essa música aí eu ia cantar no meu casamento. Mas duas semanas antes eu escrevi a música Seremos Um. Aí cantei Seremos Um. E daí pra lá, as pessoas no casamento ficavam perguntando. Mari, de quem é essa música que eu procurei aqui no YouTube e não achei? Aí eu falava, é minha, gente. É sua música. E aí, desse dia em diante, surgiu uma paixão, um amor por músicas românticas, sabe? Por propagar isso. Eu acredito muito que existe amor verdadeiro entre duas pessoas. Que Deus separa uma pessoa certa pra viver nesse mundo com você. Pra construir uma história e um propósito em comum com o seu. Então, assim, eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente deve cantar, falar aquilo que a gente acredita. Então, assim, por ser algo que eu acredito, eu amo cantar sobre o amor, sobre pessoas que Deus une. E aí, daí surgiu essa mão. Mas eu não sou romântica. Mas ele é. O legal do casal é isso, né? É. Um completo ao outro, né? Um completo ao outro, assim, bem legal. É isso aí. E você pode cantar um trechinho só, pelo menos, pro pessoal. Porque eles não podem ser preguiçosos. Eu acredito que a maioria já conferiu, porque o pessoal tava elogiando muito o clipe. Então, eu queria que você canta só um trechinho pra já... Pessoal que já assistiu, pode voltar lá e assistir de novo. Pode baixar as plataformas, né? Então... É isso aí. Vamos cantar um pedacinho só pra vocês ficarem com a curiosidade de ir lá assistir tudo, tá? Só você é o dono do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você, só você Pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Vai lá, gente, conferir, hein? É linda, é linda mesmo essa música. E eu queria que você falasse pro pessoal aí, né? Deixasse uma dica pros casais aí de como você acha, assim, que eles podem, nesse período De quarentena, manter o romance e celebrar essa data, né? Que é especial, assim, todos os dias, né? Todo dia é dia, né? De valorizar a pessoa, né? Que tem o cônjuge Mas deixa uma dica aí de ouro pro pessoal, de repente, Mariana Sim, então, eu costumo dizer que o relacionamento, ele é como se fosse uma plantinha Então, a gente precisa sempre estar regando com palavras boas, orações, gestos bons Pra que aquela plantinha cresça, continue crescendo Se o dia que você parar de fazer isso, certamente aquilo ali vai morrer Então, pra que o seu amor continue florescendo, crescendo, aumentando Pra que a sua admiração pela outra pessoa continue crescendo, aumentando Você precisa liberar palavras Até porque nós, como cristãos, sabemos que a nossa palavra tem poder A nossa palavra, ela causa algo, entendeu? Então, libere sempre uma palavra positiva Pro seu companheiro, pra sua companheira Uma palavra de amor Uma palavra de carinho Tenha sempre carinho, sabe? Dentro da sua casa Pra pedir as coisas, pra falar Fale sempre com jeitinho, com amor, com carinho Porque desse jeito você vai estar preservando aquilo que Deus te deu Que é o seu casamento, seu relacionamento Aproveite esse dia dos namorados agora Pra você compartilhar Seremos Um Com aquela pessoa que você ama Compartilhe E você que ainda não é casado, não tem namorado, não tem noivo Espere no Senhor Continue orando Que Deus tenha a pessoa certa No tempo certo Pra sua vida É verdade E eu queria que você contasse aí pro pessoal rapidinho Como que você conheceu o seu esposo? Qual é a história de vocês aí? Então, eu conheci o João na faculdade Nós fazíamos faculdade juntos Na mesma sala A gente fazia engenharia civil Juntos E foi ele que a gente se conheceu O João, ele sempre foi Assim, ele não era evangélico Mas ele Eu não acho, tá, gente? Que você deva namorar alguém evangélico Tentando converter a pessoa Porque não existe namoro missionário Tá bom? Pra gente Então, mas ele A família dele sempre foi Muito evangélica E o João, ele só tava dando uma voltinha lá No mundo Porque ele sempre A raiz dele é essa aí É crentimento Pô, do fogo Aí eu conheci ele lá E ele sempre foi meu amigo O João sempre foi muito meu amigo Nós Éramos melhores amigos E eu sempre pregando pro João O João se conserta, João Jesus vai voltar Tu vai ficar na terra, João Aí eu fiz um convite pra ele Pra ele num encontro com Deus Lá na nossa atual igreja E ele aceitou Ele passou pelo encontro Ele teve a vida totalmente transformada, sabe? Ali o João conheceu Jesus de fato Hoje as pessoas que conhecem o João Elas nem acreditam Que o João um dia Não foi crente Porque ele Ele é aquele crente chato Entendeu? Ele é raiz Então assim Aí depois que ele passou pelo encontro e tal Ele mudou a vida dele completamente As atitudes e tudo Porque assim Jesus vem Diz, né? Vem como estás Ele foi do jeito que ele estava Mas ele não ficou do jeito que ele estava Ele mudou as atitudes O jeito E ele realmente foi convertido Pela palavra de Deus Ele foi convertido pelo Espírito Santo E daí um tempo depois A gente começou a namorar Um ano e oito meses A gente se casou Hoje nós temos três anos e três meses casado Cinco anos juntos E o João Ele é um homem de Deus mesmo Evangelista da casa do Senhor Apaixonado por vidas Muito comprometido com as coisas de Deus Sabe? Mesmo Muito comprometido mesmo E muito responsável com as coisas de Deus Com o Evangelho Com o que a gente leva, né? Porque a gente sempre diz que nós somos As pessoas precisam ver Jesus na gente Sabe? Senão a gente acaba manchando O nome dos evangélicos Os crentes E vão falar Ah lá o crente Ah lá, aquilo ali diz que é crente Então a gente tem que ter essa responsabilidade sim Porque a gente carrega É a marca de Jesus, né? Então ele assim É muito comprometido em relação a isso Muito responsável com as coisas de Deus Mas foi na faculdade mesmo que a gente se conheceu Legal E eu queria que você contasse também pra gente Já que você tem lançamento Já tem aí também anos de carreira Eu queria que você contasse pro pessoal Como começou a sua carreira como cantora Você dedica essa arte Esse dom que Deus te deu Pro Senhor E toca vidas E eu queria que você contasse pro pessoal também Como foi esse início Não sei se começou Como foi? Conta aí pro pessoal E pra mim também Então Eu sempre cantei A vida inteira, né? Na minha igreja Mas eu só cantava na minha igreja mesmo Eu não achei que eu fosse viver Assim Seguir uma carreira musical Só que um dia O meu primo foi fazer um clipe Lá na nossa casa de oração Eu tava lá participando E uma hora ele cansou O clipe ele cansou Ele falou Ai cansei Não tô mais aguentando Porque eram quatro Ele ia gravar quatro E quem grava clipe Sabe que é impossível Você ia gravar quatro E um dia só Aí ele cansou Ele falou Mari, vem cá Eu quero que você grave Vou te dar de presente Daí ele me deu de presente Eu sentei lá Assim do jeito que eu tava Gravei A minha mãe Filmou Do telefone dela E no dia seguinte Ela começou a mandar Pra todo mundo Aquele pedacinho Que ela tinha gravado Chegou até a MK Não me pergunte como Sei que chegou até alguém da MK E eles pediram o vídeo E aí eles gostaram do vídeo E tal E aí eu assinei o contrato com a MK E daí pra lá Eu comecei a levar a música Como algo mesmo profissional E aí eu venho crescendo Eu digo sempre isso Que eu olho um trabalho anterior E um atual E sempre falo assim Caramba, meu Deus Então acho que bom Que a gente tá crescendo E evoluindo, né? Verdade Mas é assim É sempre uma mudança Atrás da outra Uma mudança atrás De outro, né? Dos trabalhos E aí foi assim Assim que eu cheguei até a MK Assim que eu comecei a Eu fazia engenharia civil Gente, engenharia nada a ver, né? Com a música Mas eu sempre tive essa veia Voltada pra música Meu pai toca sax A minha mãe canta Minha família toda São músicos ou cantores Todo mundo tem Todo mundo é envolvido Com coisas de música Amanhã vai ter uma live Lá no meu YouTube Olha eu fazendo propaganda Vai ter uma live Lá no meu YouTube Meu canal no YouTube Às 8 horas E quem vai estar tocando pra mim? É o meu cunhado O meu primo E o meu outro primo Então, ou seja A família é Cheia de música Show E conta pra gente Assim Com tanta Você tem muita referência Já dentro da sua casa, né? Mas você também tem referências Assim fora Como que foi assim Essa sua formação musical Além do pessoal todo Da família Que já é super legal Sim, então Eu cresci na Assembleia de Deus Então assim Eu tenho grandes referências No Pentecostal Amo o Pentecostal Amanhã vai ter Pentecostal na minha live Vai ter música raiz Então assim Shirley Carvalhais Cassiane Sempre gostei muito Fernanda Brum Bruna Carla A Bruna Eu conheço o repertório Todinho da Bruna Tá? Todo Do primeiro CD Até o último Eu tinha todos os CDs Da Bruna Muito fã Sou muito fã E depois que eu conheci A Bruna pessoalmente Aí eu me tornei Mais fã ainda Mais fã ainda Amo a Bruna Fernanda Bruna Todas elas sempre foram Uma grande referência Para mim Sabe? Grande referência Para mim E agora A minha igreja Ela é mais voltada Para o louvor O worship Então eu canto muito isso Na minha casa de oração Amo ministrar Adoração Porque eu acho que A nossa A intenção assim Na hora do culto mesmo É levar as pessoas A adorarem Levantar as mãos E glorificar E se renderem Se derramarem Então assim Eu amo também Ministrar worship E tem várias referências Também para isso Tasha Cubs Alessandro Vilas Boas E mais um montão Que a gente escuta Eu costumo dizer Que eu sou Eu não tenho como dizer Assim uma referência Porque eu escuto Todas as vezes Todas as vezes Pentecostal Internacional Tudo Entendeu? Eu escuto de tudo Então Eu sou bem eclética Eu gosto muito E eu acho que Se fala de Jesus Se fala do amor de Deus A gente tem que ouvir mesmo Não tem que levantar A bandeira de um ritmo só De um estilo só Porque Jesus é o dono Dos ritmos E é para ele Toda a glória Amém Graças a Deus Que a palavra de Deus Ela não volta mesmo Vazia E cada canção De um cantor De um grupo Fala muito aos corações Então não tem Às vezes a gente Deus fala com a gente Em tantas canções É difícil realmente Ter uma Limitagem É Verdade E eu queria que você falasse Você disse que conseguiu Você compôs a canção Que você cantou No seu casamento Como é assim Compor? E nessa quarentena Você está conseguindo Compor alguma coisa? Conta para o pessoal Como que nasce uma música Então Tem gente As pessoas que tocam Um instrumento Na verdade Para elas é Mais fácil Eu não toco nada Ainda Mas eu vou Tocar Então assim É mais complicado Porque você não tem Algo para você Se basear Para você se guiar Naquela linha melódica O que acontece O que acontece Comigo? Eu É do nada Assim Eu estou tomando banho Eu estou fazendo O meu devocional Eu estou falando com Deus E vem Uma música pronta Por exemplo Seremos um Eu fiz duas semanas Antes do meu casamento Assim Sentei Comecei a pensar Veio na minha cabeça E rapidinho Eu gravei para não esquecer Disse sim Eu acordei de madrugada Para tomar Beber água Acordei com muita sede E a música Vem na minha cabeça Eu falei Gente, isso é uma música Eu acho que essa música Não existe não Aí gravei no meu telefone No dia seguinte Fui procurar Realmente não existia Era uma música Era uma composição Que tinha vindo Três e pouca da manhã Para mim E geralmente As minhas composições Elas vêm assim Sabe? Se eu sentar para compor Até vai sair alguma coisa Mas Não é aquilo Que eu Que me agrada Assim realmente Mas quando eu estou Fazendo o meu devocional Orando Falando com Deus Assim em casa Sabe? Tendo uma viajada Assim em casa Falando com Ele Aí vem umas músicas Assim prontinhas Eu pego o telefone Rapidinho e gravo Senão eu até esqueço Gente, muito legal E vem cá O pessoal ficou curioso Teve gente pedindo aqui Se você pode cantar um trecho De Somos Um Você pode? Claro Lembrei Porque eu tinha perdido Ela aqui Peraí Eu sei Que não é passageiro Meu amor O levarei Aonde for Esperarei E viveremos juntos E seremos um Em Deus Gente, que linda Obrigada Mas são muitas canções Bonitas mesmo Que você tem São lindas Graças a Deus Deus é muito bom Ele inspira Assim Cada canção linda E essa então Nova também E essa que você cantou Agora também É muito bonita O pessoal vai correr lá Para ouvir de novo Que eu não tinha ouvido Mas que benção Já deixei anotado aqui Também para mim Eu queria que você Contasse para o pessoal Se você Você já contou Que vai fazer uma live E eu queria que você Contasse se vai ter Um lançamento Mais algum single O que você mais Está planejando Porque os fãs É assim A gente já falou Que você teve um lançamento Hoje Mas vai ter mais algum lançamento Mas o que mais vai ter de novo Calma Estou repassando aí para você Com certeza A gente está preparando Mais uns lançamentos Tem mais duas músicas Dentro do estúdio já Para a gente poder Mandar para frente Duas composições Do Pastor Lucas São canções lindíssimas Uma vai ser Fit Então aguardem Eu tenho um canal No YouTube também Toda semana Tem cover novo Lá no canal Então se você não conhece O meu canal Mariana Guiá Lá no YouTube Se inscreve lá no meu canal Ativa o sininho Para você não perder nada E amanhã temos uma live Que a gente está preparando Com muito carinho Uma expectativa Lá no alto Para essa live de amanhã Tenho certeza que A gente vai fazer Grandes coisas ali Então não perde amanhã Oito horas da noite Lá no meu canal Mariana Guiá No YouTube Ai que show Vai ser muito bom Imagino Só estou imaginando Muito obrigada Porque você aceitou Conversar com a gente Eu tenho certeza Que abençoa muito o pessoal Essa história Você contando De como Deus te inspira Eu acredito Que inspirou também O pessoal Essa live Vai ficar salvo Aqui no feed Do Pleno News Porque é um conteúdo Que abençoa Muitas vidas Com certeza Essas canções Desabentuadas E o testemunho Que você tem O nosso objetivo É esse Nesse período de quarentena Levar realmente Esperança para as pessoas E nesse tempo Também o romance Manter aí também A chama acesa Dos cabelos Então muito obrigada Boa noite a você Tá bom Eu que agradeço A todo mundo do Pleno News Muito obrigada Pelo carinho Pelo convite Muito obrigada também Por espalhar O amor de Deus E a esperança Nesse tempo Que nós estamos precisando Realmente é muito importante Ter instrumentos de Deus Nessa terra Para propagar o amor E a palavra dele Assim como é o portal Do Pleno News Que espalha notícias Sem fake news Tem uma responsabilidade Um compromisso Muito grande com as pessoas Eu agradeço a vocês Por esse compromisso Essa responsabilidade Também com o evangelho E com a palavra de Deus Muito obrigada Pelo carinho Mesmo E podem me chamar mais vezes Que eu venho com o maior prazer Vamos sim Estamos só esperando Os lançamentos Porque a gente já está doida Aqui já para divulgar Então tá bom Obrigada Boa noite a todos Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau